Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você minha filha Vem, viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pela cor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tu é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 De você Aqui Sem seu amor Tu é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 Que você Preciso 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 Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogar sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim É gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Demoremos Demoremos a primeira noite juntos Com abraço apaixonado E bombos de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida Minha vida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite É nossa embriaguez E esta noite é nossa embriaguez E esta noite é nossa embriaguez Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Estou baixo em Cabinas Na Via Anhanguera Já estou vendo a mão já Quem fosse vida Toda iluminada Preto o céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Brudada como pago estrada Os pneus pro chão O Veraba e o Verão Eu já deixei pra trás Em Tumbiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito avião Vamos lá! E em Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei E em Goiânia Desse aqueles olhos lindos Que eu cheguei Alô, alô, Té Felipe! Vem pra casa, meu filho Já tem Santa Catarina aí? Um grande beijo aí pra Santa Catarina Vem embora, moleque! Vem trabalhar! Vem trabalhar! Não olha o papai surzinho no margaço, não! Me queremos dentre a rambulho Esses olhos Via network Que eu busco agora Se me chamam com desejos Pra mim não tem hora É por isso que, eu mando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas é que valeu a pena tanta coberia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela robovia E aí, Goiânia, não deu pra segurar a volta, então eu voltei E aí, Goiânia, abrindo aqueles olhos lindos E aí, Goiânia, não deu pra segurar a volta, então eu voltei E aí, Goiânia, abrindo aqueles olhos lindos que eu cheguei E aí, Goiânia, abrindo aqueles olhos lindos que eu cheguei Essa mulher foi ingrata demais comigo, meu povo Por esse amor bandido eu fiquei perdido Fiz tudo errado Eu deixei o meu sertão Para ter nas mãos um carro importado Troquei lindas cachoeiras Por sul, areia e mar Eu estava decidido Eu estava decidido Por esse amor bandido Ali nunca mais voltar Num edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina Só pra banhar Só pra banhar a perereca dela Mordomo de cama e meia E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Banhar essa lazarenta Se ela não quer ser minha Se ela não quer ser minha Banhar Vou fazendo as mãos Estou indo embora Não é vergonha Quando o homem só Se arrepende e volta atrás Banhar Eu vou pra Goiás Estou cobrando eu ganho Por essa vida Me apaixonar Descançar Não quero mais Ai 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 Oh, vontade de casar Passou, passou, valeu cara Um novo mês Olha o chá, olha o chá Num edifício de luxo, uma cobertura, eu comprei pra reta Até piscina aquecida, só pra banhar, a linda donzeta Mordomo de camisa, e dama de companhia Assim não tem quem aguenta, bancar essa miserenta Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas, tô indo embora Quando o homem chora, se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás, vou comprar meu carro Pois nessa vida do lona, encheu o saco, eu não quero mais Tô fazendo as malas, tô indo embora Não é vergonha, quando o homem chora, se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás, vou comprar meu gato Por essa vida apaixonada, encheu o saco, eu não quero mais Vai gastar o dinheiro de outro cadastro Vai Você me vira a cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Gira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou em volta pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou pleno em seus colar E só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só você agora, vai Mas tem que me prender Vai, 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 vai Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Yeah Se você for embora Toda solidão eu compro a boa forma E deixa Já tem saída Tem que fugir Não se Já não tem O que é Até o meu sorrido É teu sem graça Não há nada Me desfaça Essa tristeza Envergonhada O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Minha vida Te abraço Vida vazia Vida vazia Vamos lá Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Sentimento Vida vazia Do amor novo Vida magia Sal da chuva Via doblado Pento gelado Vida magia Sentimento Vida magia のは gli O rei de dole Na areia Trampo em atende Então te esperei Ouvi os meus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Nem se esquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mancha Tu apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei Aline E eu chamei E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chamei Chorei O mar Só por ti Quando alguém me perguntar Por que voltei A um bracinho Pra verdade esconder Diga que voltei Porque te amo Que voltei Porque te quero E sou louco Por você E se alguém Esqueci Nem perguntar Por que foi Se você me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor Se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama Se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama Eu preciso falar sério com você Eu preciso falar sério com você Eu preciso falar sério com você Sentir o teu calor Fazer de você minha vida O meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer E se me der E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe com jeito eu alcance Quem sabe eu alcance Quem sabe eu alcance Seja o longo do seu coração Se entrega de vez Vem comigo Esquece esse jeito Vem comigo Esquece esse jeito Amor por você Amor por você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer que você me ouvir do meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer o segundo E ter por favor uma chance Quem sabe com gestão alcança a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entrega de vez, vem comigo Escança de ser de marido, tem sentido prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra uma paz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Segura a gente, vamos cantar comigo, vamos lá Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Munamu Munamu, meu bem, mafan Munamu, meu bem, mafan Munamu, meu bem, mafan Essa aqui todo mundo conhece É o momento mágico Assim Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Eu quero ouvir, mas Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar fãs Vão ter embriagado Se eu pegar no sono Me deite no chão Esse é um momento muito especial Pra nós, pra mim Com certeza Essa homenagem que estamos fazendo Alguém do Nordeste Meu amigo Que Deus o bem, né? Reginaldo Rossi Alô, rei! É pra você É pra mim Garçom Eu sei que estou enchendo o saco Mas todo berrô fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Quero tomar fãs Com o meu embriagado Se eu pegar no sono O meu coração Me dite no chão Me dite no chão Me dite no chão Me dite no chão Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o céu Horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Eu quero ouvir gente comigo E onde o vento me levar Pode ser que no caminho E vou achar no toque do destino No brilho de olhar Sem medo de amar Não vou pensar De ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus É que vai ficar nos meus A marca desse sonho Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de fazer amor Apesar de fazer amor Apesar de fazer amor Apesar de fazer amor Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores tem vão São aves e verão Se tens que me deixar Que será feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na pia em anguera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Pelo céu no chão A noite azulada De uma prima fé A saudade já não cabe No meu coração Cantava como voz Na estrada Os primeiros no chão O verá vai o declão Que eu já descei pra trás Em Itumbiara Entrando em Goiás Caciquei o declão De um avião Eu quero ouvir Ei, ei, ei Eu quero cantar Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, ei Goiânia Avisa aqueles olhos Me que eu ficarei Aô, tchau, tchau Aô, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Saí Saí a sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me deparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores que tive Caminhos e rumos Caminhos e rumos Caminhos e rumos Sozinho Os amores que tive E na vida Todos me deixaram Juramentos e mais Juramentos fizeram Então Somente as tristes Lembranças Comigo ficaram E dos beijos E dos beijos Fingidos Agora Só recordação Caminhos e rumos Incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando sozinho O dia é meu companheiro Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Castilho de seda O seu manequim Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor E não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado No canto da vida Tão simples faço Sem meu grande amor Eu já nem aceito a luz do meu quarto Quando vou lembrar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Não vou na cozinha Pra não ver dois fogos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos E não tem mais Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Que não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Ousado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Me diz como vai Ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto O gosto e o cheiro O cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo Tudo pelo ar Tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É uma situação Pelas curvas do seu corpo Eu viajo em disparada Sou um viajante louco Sem destino de chegada Pelas curvas do seu corpo Pelas curvas do seu corpo Eu me perco e me agio Se o cansaço me dá um sorriso E esta cena em seu abraço Seus olhos são dois faróis Que iluminam o meu caminho No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus olhos são dois faróis Seus olhos são as montanhas Pro sol do amor nascer Seu beijão Assovio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijão Assovio de um pássaro Que canta pra eu amar você Pelas curvas do seu corpo Eu viajo sem receio Na descida da paixão Sem ter medo Eu solto os freios Pelas curvas do seu corpo Sou menino Sou menino Sou gigante Me abrindo nos seus sonhos Fico fera no volante Seus olhos são dois faróis Que iluminam o meu caminho No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus olhos são as montanhas Pro sol do amor nascer Seu beijão Assovio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijão Assovio de um pássaro Que canta pra eu amar você Quero provar com você As delícias da vida E nas asas Seu sonho bonito Com você passeia a voar Quero sentir no teu beijo A mais doce bebida Minha sede na tua saliva No melhor paladar Quero te dar meu amor Feito o sol na paisagem Nos raios mais quentes Fazer a viagem Pelo céu da tua boca Nesse aconchego de pele E emoções tão ardentes Vou dar o meu corpo A você de presente Nessa paixão Muito louca Se isso é coisa do amor Não sei Se o destino juntou Sei lá Se balançou meu coração Não sei Se isso é fogo de paixão Deixa queimar Se isso é fogo de paixão Não sei Se isso é fogo de paixão Deixa queimar Se isso é fogo de paixão Não sei Se isso é fogo de paixão Deixa queimar Quero te dar meu amor Pelo sol na paisagem Nos raios mais quentes Fazer a viagem Pelo céu da sua boca Nesse aconchego de pele E emoções tão agentes Vou dar o meu corpo A você de presente Nessa paixão muito louca Se isso é coisa do amor Não sei Se o destino nos juntou Sei lá Se balançou meu coração Não sei Não sei Se isso é fome ou de paixão Deixa queimar Se isso é coisa do amor Não sei Se o destino nos juntou Sei lá Se balançou meu coração Não sei Não sei Se isso é fome ou de paixão Deixa queimar Depois de olhar nos teus olhos Depois de beijar sua boca Me apaixonei Me apaixonei Depois de tocar no teu corpo Depois de sentir o teu gosto Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Dá esse amor Coração só pra mim Vem desaguar seu querer sobre mim Faz os meus sonhos voar sobre as nuvens Aprenda Aprenda a me amar 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 E amar Aprenda a me amar Aprenda a me amar Aprenda a me amar Não vai a pena Só eu te querer Aprenda a me amar 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 Aprenda a me amar